Pessoal, foi sancionado o projeto de abuso de autoridade, tão polêmico votado aqui nessa Câmara dos Deputados, com vetos do Presidente da República. Acredito que o Presidente tenha vetado os pontos mais problemáticos e quero aqui também até fazer o Mea Culpa para vocês. Eu tinha pedido, tinha discutido, tinha colocado em outro vídeo que uma das minhas principais discordâncias, se não a principal, era a questão da expressão mero capricho no projeto de lei de abuso de autoridade, que dá margem para uma interpretação muito subjetiva que não é da natureza do direito penal. Não se pode ser utilizada na última rácio, no ramo mais grave do direito, naquele em que o Estado efetivamente utiliza o seu poder máximo, que é privar você da sua liberdade. Enfim, eu tinha defendido que o Presidente vetasse, dentro do seu veto parcial, tivesse também esse veto em relação ao trecho do mero capricho. Porém, eu, com a consultoria aqui legislativa, com o advogado, nosso grande Rubinho, vi que o Presidente da República só poderia vetar o artigo inteiro. E se ele vetasse o artigo inteiro, toda a lei seria prejudicada, seria praticamente um veto total. Vocês sabem que eu não defendi veto total, teve gente que defendeu, respeito, mas discordo da visão. Acho que a gente precisa punir abuso de autoridade. Sim, a gente só não pode inviabilizar a atividade policial e não pode inviabilizar a atividade do Ministério Público e do Judiciário. Portanto, vou apresentar um projeto de lei para suprimir essa expressão e deixar o projeto objetivo, redondinho, sem margem, para que promotores ou juízes utilizem essa expressão mero capricho para, por mero capricho, processarem ou condenarem políticos, servidores ou perseguirem qualquer cidadão, aí sim cometendo um verdadeiro, na prática, abuso de autoridade. Vou apresentar esse projeto, conversar com os líderes partidários, trabalhar para que seja aprovado o mais rápido possível. Creio que consiga a maioria aqui dentro da Câmara e no Senado para aprovar. É uma questão que realmente ninguém quer ter insegurança jurídica, ninguém quer dar essa margem para a interpretação. Aliás, vai contra o espírito da legislação, que é justamente inibir o poder público, um princípio liberal, limitar os poderes do Estado e punir aqueles que abusam do seu poder estatal, abusam da sua autoridade enquanto pessoas públicas. E, enfim, vou estar apresentando esse projeto, protocolando o mais rápido possível. É um projeto simples, mas que pode mudar fundamentalmente a legislação e deixar ela muito mais objetiva. Conto muito com o apoio de vocês, como sempre contei. Tamo junto e vamos lá!